O secretário-executivo do CONFAS, em resposta ao requerimento 8.050, de 2017, publicado no Diário Legislativo, em 31 de 8, informando que o CONFAS, com base em pareceres técnicos elaborados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS, vem rejeitando o pedido de majoração do valor máximo de R$ 70 mil, como condicionante para gozo do benefício de isenção fiscal na aquisição de veículos automotores e portadores de necessidades especiais, tendo como base os seguintes argumentos. Primeiro, nesse momento de grave crise fiscal, entendem os vários Estados que compõem o Conselho não ser possível ampliar benefícios fiscais. Segundo, a concessão de benefícios fiscais relativos à ICMS depende de decisão unânime dos representantes dos Estados do Distrito Federal, e a matéria vem sendo apreciada e rejeitada sistematicamente em razão do não consenso por parte das unidades federadas. Informa ainda que o CONFAS vem envidando esforços contínuos para que se alcance a referida unanimidade. Então, o pedido aqui também do senhor Ronaldo, de majorar os R$ 70 mil, o próprio CONFAS responde que tem que ser por unanimidade. Não adianta Minas e São Paulo, Rio, querer, mas se um Estado votar contrário, mais o Distrito Federal, não se aprova a não ser por unanimidade. Segunda fase, prepasse a segunda fase do dia, que é compreendido de sua invotação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Projeto de lei 4.156, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, com sede do município de Itaverava, de autoria do deputado Tiago Cota. A situação, o parecer, é pela aprovação, tendo sido, presidente, o relator. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Essa votação é pelo projeto nominal, melhor dizendo. Os deputados, cada um, por sua vez, vão responder sim, não ou em branco. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Como vota o deputado doutor Wilson? Voto sim. E como vota o deputado doutor Casarantes? Sim. Sim. E também, deputado Arte Vestir, vota sim. Então, está aprovado o projeto de lei 4.156, de 2017, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, do município de Itaverava. Requerimento 8.459, de 2017, em turno único, requer que seja formulado o voto e congratulações com o Instituto São Rafael pelos 91 anos de funcionamento, em favor das pessoas que com deficiência, em votação. Ah, tá. Como nós somos de nossa autoria, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Nozinho. O último aí, Nozinho, dá? Mostra a pauta para ele, por favor. Esse aí, Nozinho, é em votação? Em votação, o requerimento 8.459, de 2017, em turno único. Deputados, quem aprova, permanece como eles estão. Aprovado. Devo a presidência. Devo a presidência ao deputado Arte Vestir. Agradeço ao nobre par, deputado Nozinho. Tá. Nós vamos, nós vamos... Eu indago ao deputado Arantes, se trouxe alguma matéria para ser pautada. Nós temos aqui, está distribuído, deputado Arantes e deputado Nozinho, o PL 11.2015, que é de autoria do deputado doutor Wilson Batista. Ele muda, altera o artigo 2º da Lei nº 13.465, de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de ascensão de benefícios no Estado. É um projeto de lei muitíssimo importante, autoria de um médico, e esse médico é do nosso partido, comungamos o mesmo partido, mas que tem trazido inúmeros benefícios a Minas Gerais pelos projetos apresentados. E a presença de V. Exª aqui ensejaria uma explanação aos pares para que o perfeito entendimento aconteça e nós tenhamos condição de aprovar a matéria, apreciar a matéria, depois da fala de V. Exª, ainda nessa não, mas numa outra reunião. Uma palavra, deputado doutor Wilson Batista. Presidente, eu acho de extrema importância esse projeto, e é um projeto que me veio à mente em decorrência da dificuldade que a gente convive com esses pacientes no dia a dia. O paciente hoje, que é submetido a uma cirurgia de larinjectomia, que consiste na remoção completa da laringe, ou seja, você tira todo o estojo laringeo da pessoa, incluindo as duas cordas vocais. Então, esse paciente fica definitivamente impedido de se comunicar, ele perde por completo a fala. E, até o momento, esses pacientes não são considerados pessoas com deficiência. E nós sabemos que esta é uma deficiência até, assim, muito importante, porque, a partir daí, esses pacientes, eles têm um impacto na vida laborativa, na vida social, na vida cotidiana deles. Então, eles realmente, eles têm uma modificação importantíssima na sua condição de vida. E, ao meu ver, é uma das deficiências, assim, até mais visíveis no dia a dia. Nós temos aí pessoas com deficiências menores, como, por exemplo, perda parcial de um movimento de um membro, e que é considerada uma pessoa com deficiência. E era uma injustiça muito grande uma pessoa que perde um órgão completo, que é a laringe, incluindo as duas cordas vocais, e esses pacientes não serem considerados como pessoas com deficiências. Então, eles não tinham direito a todos os benefícios da previdência. Então, o nosso projeto consiste exatamente nisso, considerar essas pessoas com deficiência, para que faça jus a elas todos esses direitos previstos na Constituição e na legislação mineira. Então, eu acredito que este projeto vai trazer aí um ganho a mais na qualidade de vida dessas pessoas, para que elas possam, de uma forma mais aceitável, conviver aí, infelizmente, com essa doença, que normalmente esses pacientes que perdem a laringe, eles são acometidos de câncer de laringe, câncer de corda vocal, e o tratamento, ele consiste, o tratamento curativo é a remoção completa da laringe. Então, eles perdem as vozes, perdem a fala. Alguns pacientes, uma pequena minoria, conseguem uma voz secundária, que é considerada uma voz esofagiana, após muitos esforços, ele consegue, assim, praticamente, quase que um estridor, às custas de muita força, ele consegue falar algumas coisas, mas poucas pessoas entendem, através do esôfago, utilizando um esforço exagerado, conseguir falar com o esôfago. Então, é praticamente inviável a essas pessoas reaver a sua fala, apesar de muito esforço em alguma fase da vida. Então, é uma perda completa da fala pelo resto da vida, em definitivo. Então, eu acho que essa lei, ela vai ser, assim, uma forma de a gente poder fazer alguma coisa para essas pessoas que são acometidos de câncer de laringe. Quando a V. Exª fala na modificação da lei, deficiência da fala, pessoa submetida à cirurgia, laringectomia total. Existe a laringectomia parcial? Existe a laringectomia parcial, que é quando você retira metade da laringe. A laringe, ela tem um estojo, tem a corda vocal direita e a corda vocal esquerda. Quando o tumor for muito inicial, quer acometer exclusivamente uma corda vocal somente, aí pode ser feita uma laringectomia parcial. Aí o paciente tem uma alteração da voz, mas ele não perde a fala. Ele vai ficar com uma disfonia, com uma rouquidão, mas ele não vai perder a fala por completo. Agora, quando você remover a laringe completamente, as duas cordas vocais, aí o paciente perde completamente a fala e fica ainda utilizando aquele aparelho de traqueostomia. Então, é um paciente com uma deficiência nem é menor e nem média. É uma deficiência grave, uma grande deficiência para esses pacientes. E são poucos os casos que permitem que seja feita uma laringectomia parcial. É praticamente pacientes que encontram doença em estágio inicial, mas que não é o mais frequente. Esses tumores, normalmente, são agressivos, as cordas vocais são quase que contíguas, e, às vezes, então, esse tumor, quando ele manifesta, ele já manifesta quase que é acometendo as duas cordas vocais. Quando a V. Exª fala, pessoa submetida à cirurgia de laringectomia total, ou que perdeu a fala, que perdeu a fala, ou que necessite de utilizar a se comunicar de prótese vocal, qual o momento que poderia, quando a V. Exª fala, ou que necessite de utilizar? Porque, sem a cirurgia, ele pode ter um problema que ele não necessite da retirada do órgão, mas tem que usar um aparelho? Não. Qual a condição que nós vamos encontrar da segunda parte que fala, que perdeu, ou que necessite utilizar, a se comunicar, de prótese vocal pós-laringectomia, com adaptadores a vôs. Alguns pacientes, todos eles que foram submetidos à laringectomia total, vão perder a fala. Alguns pacientes compram, adquirem esse equipamento, esse adaptador, e ele é como se fosse um microfone, e ele coloca esse aparelhinho próximo aqui à região cervical, região do pescoço, e ele consegue, às vezes, esse aparelho reproduzir uma fala metálica. Mas é extremamente desconfortável, poucos pacientes se adaptam à utilização desses equipamentos, e muitos deles, mesmo que o utilizam, eles utilizam poucas vezes. Mas, então, mesmo esses pacientes, quando eles ainda estão utilizando o equipamento, ele é considerado uma pessoa com deficiência. É como uma pessoa que perde um membro e utiliza uma muleta, utiliza uma cadeira de roda. Ele está utilizando um instrumento que auxilia a função daquele membro, mas não substitui. Esse aparelho, ele auxilia com a produção de uma voz metálica, mas não substitui jamais a laringe. Então, a pessoa continua com a sua deficiência. E, quando V. Exª propõe a lei, nós já temos aqui a lei de 12 de 1 de 2000, do governador, à época, Itamar Franco. Essa lei estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Então, as pessoas que encaixarem nessa proposição que V. Exª está apresentando uma vez aprovada, as pessoas que estiverem submetidas à cirurgia de lajectomia total, ou perdeu a fala, ou que necessite utilizar para se comunicar de prótese vocal, estará elencada no rol daquelas que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Aposentadoria, afastamento. Isso. Ela é considerada uma pessoa com deficiência e, uma vez comprovada a perda da laringe, essa condição, ela não necessita de levar, periodicamente, atestados, demonstrando essa condição de que é uma pessoa com deficiência. Então, ela passa a ter todos os direitos da pessoa com deficiência estabelecido na lei, na legislação e na Constituição do Estado. Deputado Arantes, alguma constatação? Deputado Nozinho, alguma orientação? O projeto de lei, o PL 11-2015, de autoria de V. Exª, está distribuído a essa comissão. Eu considero muitíssimo importante a participação de V. Exª aqui hoje. nos trazendo os esclarecimentos e muitos deles, quase todos, oriundos da profissão, da ocupação habitual de V. Exª. Que diga-se de passagem, deputado Arantes, eu vi um depoimento de um dos chefes de hospitais de Minas Gerais, que conhece muito bem o trabalho do Wilson, e disse que profissionais com a mão do doutor Wilson, em cirurgias, especialmente, na área do câncer, são poucos que fazem a cirurgia com tanta presteza e capacidade como o doutor Wilson. Então, a participação de V. Exª, na casa e nos trabalhos, é de suma importância, tem sido, e é orgulho tê-lo como companheiro de partido, e o esclarecimento prestado na tarde de hoje. Se você achar mais uma questão a ser colocada, a palavra está com o senhor. Eu que agradeço, deputado Arte, e também a V. Exª aqui, na presidência desta comissão, eu tenho certeza que tenha sido de grande valor na luta das pessoas com deficiência para adquirir os seus direitos aqui dentro do Estado. Parabéns à V. Exª. Ok, mais uma vez, aqui dizendo a V. Exª que tivemos ontem o retorno da Secretaria da Fazenda, dizendo que vai revogar o novo decreto, que vai prevalecer o antigo. O antigo, nós sabemos que tem problema. O antigo, por exemplo, ele não aceita algumas condições que não havíamos combinado de mudar agora. Então, quer dizer, para nós, da comissão, especialmente para mim, foi uma derrota não ter levado adiante tudo que foi discutido anteriormente com o secretário, que ele viu, acompanhou que precisava ser mudado e que vai voltar ao decreto anterior. Ele não é tão mau como é o novo, mas, em parte, ele também não resolve as pendências. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.